Acabei de encontrar aqui, eu acho que uma presa pra nós, eu tô descendo aqui agora, e eu tenho uma boa notícia, a gente está quase chegando na fase sub-adulta, ou seja, já estamos aqui na nossa tonalidade de pele, semelhante a tonalidade de pele final que a gente vai ter. Vocês podem ver aqui, ó, que eu tô num aspecto meio esverdeado, já com uma marca branca, bem do nosso lado aqui. E eu tô caçando, aproveitando que a gente já tá chegando na fase adulta, e tô caçando aqui um meliante. Ele passou correndo pra cá, era bem pequenininho, vamos ver se a gente pega ele. Vamos lá, acho que ele foi por aqui, ó. Ah, galera, e como vocês podem ver aí, ó, eu tô com 27, preciso de 35 nozes pra gente finalizar. E consegui encontrar o meliante, tá lá na frente lá, ó. Vamos tentar chegar nele, é um carnotauro? Eu acho que é até. Vamos ver se a gente pega. Ah, o problema é que eu cansei. Olha a velocidade do cara. Nossa, muito rápido. É, já foi embora, nem tem o que fazer. O cara é muito rápido, velho, a gente nem teve chance. Se bem que ele tá voltando aqui agora. É verdade. Tá bem perto. Nossa, tá vindo muito rápido. Nossa, veio direto em nós. Já dei uma mordida. Já dei mais uma mordida nele e eliminei. Aê. Ah, muito fácil. O cara basicamente veio reto. Vou pegar aqui um pedaço dele e devorar. Ó, tá vindo outro carno. Ah, eles iam me atacar em grupo. Ó o cara. Ué. Mandar amizade pra ele aqui, ó. Só deixa eu devorar essa... Essa carcassinha aqui, ó. Ô. Sai pra lá. Vou ameaçar. Já mandei um grito aqui pra ele. O teu brother que veio aqui na minha frente tentar me eliminar. Diz que ele tentou me eliminar de uma maneira meio ruim, né? É, totalmente inexperiente. Deu pra ver pelo tamanho. Era criança recém, né? Fugiu lá, ó. Bom, vamos devorar a carcaça e ir embora. Olha só o que que tem aqui na nossa frente. É um daqueles dragões lá. Mandar amizade pra ele. Aí, mandando amizade. E o dragão acabou de ir embora. Desapareceu o melhor... Ah, não. Lá tá ele, ó. Ele tá pegando os peixinhos ali. Não vamos atrapalhá-lo, né? Eu já deixei ele bem assustado. Ele deve ter comido a carcaça do Carnotauro. Porque ficou uns restinhos ainda. Bom, enfim. Vamos deixar ele aí. E a gente ainda tem algumas missões para cumprir. Vamos lá. Vamos sair correndo pra cá, ó. Opa! Aqui tem mais... Mais alguns marisquinhos aqui. Muito bom. Falta pouco agora. Basicamente, falta uns nove. Perfeito. Olha, eu acho que eu vou conseguir aqui, ó. Aê, galera! Conseguimos mais um pouquinho aqui. E vamos deitar agora e descansar. Muito bom. E lá do outro lado tá o dragão ainda. E vai ser complexo se a gente tentar caçar ele. Porque ele é muito rápido. E vai entrar na água. E nem adianta. Então vamos deixar ele lá de boa. Até tava pensando aqui em pegar ele. Não tô com muita fome. Eu consegui me alimentar bem ali do Carnotauro. Então, sei lá. Olha só. Estamos na fase adolescente. Praticamente sub-adulta. E acabou de passar o dragão nadando a toda velocidade aqui. Eu vou ter que ficar atento porque ele... Ah, lá tá ele, ó. Olha lá, ó. Foi embora agora. Tá indo caçar, né? Alguns megalodons. Acabei de encontrar uma carcaça abandonada. E pelo que parece, é de um Tiranossauro Rex. Alguém lutou com ele. E o legal é que eu cheguei aqui. Tô mordendo a carcaça. Tô nem aí, né? Mas não tem ninguém aqui em volta, aparentemente. Pode ser que ele tenha descido tomar água. Porque tem um laguinho ali, ó. Que eu tô vendo. Bom, já comemos aqui. Vamos aproveitar e sair correndo agora. Eu vou descendo aqui na cautela. O bom é que a gente pode correr a toda velocidade, caso precisar. Mas, pelo visto, não tem necessidade. Vamos indo aqui. Aqui, pronto. Cheguei aqui. Não tem ninguém. Vamos tomar uma água. E, peraí. Esse local aqui eu conheço. Ah, eu conheço muito bem esse lugar. Foi aqui que a gente encontrou o primeiro meliante. O Tiranossauro Rex. De médio porte. Agora a gente toma água aqui, ó. E já nos afastamos desse local. Encontramos aquela carcaça ali atrás. Então, não é um bom sinal. Basicamente, significa que tem carnívoros aqui em volta. Isso, você já disse. Aí, ó. Já tô bem. Então, vamos sair. Vamos pro lado aqui, ó. Olha lá. Tem um espino filhote. E ele tá vindo pra cá. Ih, rapaz. Vou sair correndo. Se bem que ele parece bem pequenininho, né? De repente, a gente poderia eliminá-lo até. Mas eu não tô com fome. Então, vamos deixá-lo ali, ó. Enfim. Eu já tô indo aqui em direção à minha missão. Que é logo aqui na frente. Então, eu só tô olhando aqui porque... Não, eu achei que ele ia vir atrás aqui. Mas não. Enfim. Eu estou indo agora pra nossa missão. Que é logo aqui na frente. Talvez até eu tenha que fazer a volta aqui, ó. Vamos... Vamos pra cá, vamos pra cá. Aí, eu subo e tento chegar na caverna. Assim, a gente vai poder crescer um pouquinho mais. Eu vou ficar de olho aqui pra ver se a gente não tá sendo seguido. Mas eu acho que não. Acabei de localizar aqui um lago em cima da montanha. Eu já tô chegando aqui no nosso objetivo. O que é muito bom. É logo aqui pro lado. Eu só tenho que cuidar pra não quebrar a perna. Na verdade, eu tenho que saber como é que eu vou chegar do outro lado ali, ó. Ah, peraí, peraí, peraí. Tem uma passagem aqui, ó. E aí, vai dar. Eu acho que dá, pelo menos. Vamos chegar correndo aqui, ó. Perfeito. Na verdade, já tô cansado. Então, correr não é uma boa ideia. É aqui? Acho que é. Eu acho que finalmente a gente conseguiu chegar. Acabei de descobrir que, na verdade, é embaixo de nós. Andei tudo isso à toa. Eu vou ter que dar a volta agora. Eu acho que pra essa direção aqui. E, beleza. Beleza. Mas, tudo bem. Aê! Consegui localizar aqui. Olha só. Vamos entrando agora. E a gente tem 50 segundos ainda. Vamos entrando bem na cautela. E olha ali na frente. Tem alguns cristais já. Eu vou ter que deitar um pouco pra gente recuperar. Senão, a gente não vai conseguir chegar, de fato, no nosso objetivo. Vamos lá. Recuperar até os 30 segundos. Caraca, chegamos em cima da hora. Opa, opa. Se levanta aí. Perfeito. Agora a gente sai correndo a toda velocidade. E já chega aqui, finalmente, de fato. Olha. Que legal. Cheio de coisa aqui pra gente. Vamos avançando pra cá. Olha esses cogumelos aqui sinistros. Será que eu vou ter que dobrar aqui na esquerda? Eu acho que é. Vamos lá. Caraca. Chegamos aqui em um santuário. Faltando 4 segundos. Ô, louco, velho. Olha isso. Irado demais, na moral. Nossa, muito massa. Vamos deitar aqui. E agora ficar descansando, né? E bom, galera. A gente vai ficando por aqui. Então, espero que você tenha gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, principalmente, vários sininhos para receber as notificações dos próximos vídeos. Vejo vocês no próximo episódio. Valeu. Até mais. Tchau. Fui. E aí Tchau. Tchau.